Fala galera do Portal Pozinhos, Paulo Vira na área, olha só, vou mostrar para vocês aqui uma encomenda que eu comprei, é um produto internacional, vou estar mostrando para vocês aí, vamos abrir então, vamos abrir rapidinho aqui Música Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, será que dá os 3.000 watts? O bonito ele é. Em 12 volts, 3.000 watts, acredito que seja de pico. 1.500 contínuos. Aqui marca a voltagem AC e aqui a voltagem da bateria. Aqui é o liga-desliga. Aqui esse LED aqui é para se tiver algum problema. Volt. E quando liga ele, energiza ele na bateria, esse power aqui vai estar aceso. Tem um cooler aqui. Olha aí. Não, o cabo vai ser de 35 milímetros. 16 milímetros. 16 milímetros. Olha aí. 16 milímetros o cabo. É um cabo relativamente firme. E parece que realmente é um cabo bom. Aqui vem 3 fusíveis extra E os bornes São 4 Vou colocar aqui E aí, se você quer o teste dele Se você quer ver ele funcionando Ver se realmente consegue tocar uma geladeira Um freezer Inclusive eu estou aqui em cima de um freezer já Sabe que ele aguenta armar esse freezer Então se você quer saber Se ele consegue dar partida em uma geladeira E num freezer Então fique comigo Deixe aquele joinha aí pra ajudar A divulgação E vamos fazer teste nele Vocês vão acompanhar tudo Então ficamos por aqui com esse unboxing Do inversor Liwan Acho que é Deve ser Livwan Livwan Deve ser essa pronúncia do inversor Livwan That really moves Seria o LV-1 Que realmente Move Então Pure Shine Wave Significa que é onda Pura Onda Senoidal Completa Senoidal Pura Como muitos dizem Perfeita Então é isso aí E não vai embora não Fica pra mais vídeos Porque aqui você vai acompanhar Isso e muito mais brilhante Que realmente Griz Que realmente É muito importante Para que você esteja Fite